E aí turma, mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos mostrar o Marquês Musical Soprano, olha só que detalhe lindo desse modelo, muito bacana mesmo, a roseta tem uma conchinha, olha, muito bonitinho, bem bacana desse modelo, laterais e fundo e o tampo em ágates, sendo que esses dois lados aqui é mais escuro e o tampo é mais claro, escala e cavalete em dark wood, vem também com o braço em cedro, as tarraxas são blindadas, já vem com a Super Naiguchi da Áquila, vamos escutar o som desse cara. Som muito alto, apesar de ser um soprano, ele tem uma projeção bem diferenciada, o ágates é uma madeira super quente, gostei muito, muito mesmo, bem bacana as tarraxas blindadas, o diferencial das rundanas para você colocar a correia que você mais gosta, bem bacana, Marquês Musical, excelente, bem bonitos os detalhes, olha o coqueirinho aqui em cima na mãozinha, bem bacana. Se gostou desse cara, clica aí no gostei, se gostou mais ainda, compartilha para alguém que você acha que vai gostar desse vídeo, até a próxima, tchau!